Olá, Conquiseiros! Hoje falaremos sobre conciliação digital. Por que eu falo isso? Porque está agora na onda de sair vários e vários concursos. Por exemplo, Tribunais Trabalho. A maioria dos estados vai ter Tribunal Trabalho. Tribunal Eleitoral. Ano que vem vai fazer um concurso unificado. Ou seja, teremos vácuo Brasil inteiro no Tribunal Eleitoral. E INSS. Eles estão querendo fazer um concurso esse ano com mil vagas para técnico. E o outro concurso para os cargos de nível superior ano que vem. Vaga para o Brasil inteiro. Caixa Econômica Federal está querendo fazer um novo concurso. Vaga para o Brasil inteiro. Ou seja, além dos concursos municipais, além dos concursos estaduais. Por exemplo, o TJ Minas, TJ... Cada estado está saindo do seu tribunal também. Então é muito concurso. Se eu focar em um só, qual é a melhor estratégia? Eu focar em um só, eu vou poder conciliar mais de um. Eu te falo que dá para conciliar. Por exemplo, se você for estudar para o Tribunal Eleitoral e Tribunal Trabalho. São tribunais. As matérias são praticamente idênticas. O que muda de um para o outro? O Tribunal Trabalho vai estudar Direito de Trabalho. Mas o Tribunal Eleitoral vai estudar o quê? Vai estudar Direito Eleitoral. Mas as matérias básicas são mesmo o português, a ética, a assinológica, informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo. Os dois concursos terão essas mesmas matérias. Você veja, ou tantas matérias iguais. Porém, se eu fazer Tribunal Eleitoral, você vai ter Direito Eleitoral. Tribunal Trabalho vai ter Processo de Trabalho, Direito de Trabalho. E talvez alguma outra materinha lá, talvez uma administração, alguma coisa assim a mais. Mas a maior parte do digital é igual. Para te provar isso, que dá para conciliar até mesmo com o INSS, vamos aqui no site aqui, porque você está usando esse site hoje, não o quadro? Simples, porque eu estou meio indisposto, ia ter coabro, esse monte de digital ia demorar. Como eu já tenho uma assinatura premium aqui da nova editora, que eu utilizo para estudar, é mais fácil já ver a matéria. Por exemplo, você coloca aqui INSS. Vamos ver o que cai no INSS? A vantagem de ter uma assinatura premium é essa. Você tem acesso a todos os cursos de qualquer prefeitura, tribunal, seja o que for. A gente acha informações mais fáceis. Por quê? Se você vir cá no curso deles de... Para técnico, vamos ver. Descrição. O que cai para técnico? Você vir cá, o curso 197. Porém, quem tem assinatura premium tem acesso a todos os cursos. Vamos ver se você fica comprando curso separado, separado. Mas eu estou usando o site hoje para a gente andar mais rápido aqui. Eu quero te mostrar isso aqui. Cai ética. Olha lá o que eu falei. Direito constitucional, direito administrativo, português, informática, raciocínio lógico. O que muda aqui? O regimento interno. Não, o regime jurídico e o direito administrativo, a lei 8.112. Então, o que que... Aqui, ó, direito previdenciário. Porém, se a gente pegar aqui um TRT... Vamos ver se dá para conciliar com um TRT, ó. Tá vendo? É uma mão na roda. Você já tem um site desse que já... Você não tem que ficar caçando edital para edital. Aqui já dá muito mais fácil, ó. Se eu pegar o de Minas, o que caiu no último concurso de Minas? Olha lá. O português. Condicional, administrativo. Tá vendo? Três matérias do INSS estão aqui, ó. De Minas ainda caiu pouca questão. Geralmente, Minas, é... Caem... Os editais de Minas têm menos matéria mesmo. Vamos pegar um outro TRT. Por exemplo, vou pegar o da sexta região. Concei que tem mais matérias. Olha lá. O português, o raciocínio lógico, a informática, é... A ética. Lá no INSS não tinha ética, mas pode ter certeza que agora vai ter umas questões de ética. Você pode estudar ética para o INSS. O INSS, constitucional, direito administrativo. Olha lá. O que mudou? Direito de trabalho, processo de trabalho, orçamento público. Mais 60%, 70%, 80% de tal. É a mesma. Já falei. Cinco matérias são as mesmas, ó. Açocínio lógico, administrativo, informática, condicional, ética. São matérias que vão estar em todos os tribunais. São matérias que vão estar no INSS. São matérias que dá... Se você estudar, você vai estar estudando para todos. Mas, olha, Adel, é para estudar todo o edital do TRE, todo o TRT, todo o INSS? Não. Você tem que escolher um edital agora. Por exemplo, se você escolheu o TRT para estudar, pode ir no seu estado, já está para sair o TRT. Então, você vai escolher ele que está saindo primeiro. Você estudando para o TRT, você já está estudando 60%, 70%, 80% do TRE. Ou seja, você já está estudando toda a matéria do INSS. Porque quando sair o INSS, você vai ter que focar no quê? No previdenciário. O resto você já estudou. Tá? O resto já estudou. Então, você foca no previdenciário. Mas o difícil, o mais difícil que eu acho... Está vendo aqui, ó? INSS é 197. É um preço justo, barato. O TRT é outro 197. Já pensou se sai... Olha, eu te dou um exemplo aqui de Minas. Minas aqui está para sair o TRT de Minas. O TJ de Minas vai sair agora, o digital, em junho. Vai sair o Ministério Público de Minas. Vai sair a Receita aqui de Minas, o FAS de Minas. Vai sair o TRE de Minas. Ou seja, são cinco concursos aqui para Minas. Eu, porque eu sou mineiro. Já pensou se eu tivesse que comprar cada um desses cinco? 197 para fazer um? Ótimo preço. Mas se eu for comprar cinco cursos, um para cada um, só para estudar o específico, aí já fica caro. Por isso eu falei... Não sei se você já tem alguma assinatura desse tipo. Sei lá, vários cursinhos. Tem assinatura, assim, limitada, premium, não sei o quê. Se você tem, diga aqui embaixo qual que é a sua experiência. Mostre para essas pessoas aqui do canal. Como isso tem valor? Como que você está economizando fazendo isso? Por quê? Você está... Aqui, ó. Você não tem que ficar caçando edital. Você não tem que ficar caçando qual concurso fazer. Fica comprando separado, matéria separada. Já tem tudo aqui. Porque se eu vim aqui na parte de cursos, qualquer um que eu digitar aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó. MP de Ministério Público, vai me aparecer os Ministérios Públicos lá. Eu vou ter acesso a todos esses cursos pagando uma mensalidade só de mais barato que a Netflix. Mas só aprender a teoria desses cursinhos, não vai te adiantar? Não. Por que eu falo muito no canal? Muitas questões. E tem um... Então, para você poder conciliar. Por exemplo, eu te falei. A mesma matéria do INSS, a mesma matéria do TRT, a mesma matéria do TRE. Não é verdade? Porém, o que muda um para o outro? A banca. Através das questões, você vai filtrar na banca. Se você está estudando agora para o TRT, você está, por exemplo, a banca FCC. Sai o INSS e a CESP. Quando você for estudar para a CESP, você já pode pular direto para as questões de direito constitucional, direito administrativo, direito português. Você não tem que reestudar tudo de novo. Por quê? Você já pegou a teoria aqui do FCC. Agora, se você pegar as questões da CESP, você já vai se afunilando na banca. Você vai estar muito preparado para a banca. E como são as duas maneiras de encontrar questões? A gente pode ir em site de concursos ou você pode comprar uma postila já com questões comentadas. Aí seria um outro investimento. Você que só tem um cursinho, você teria que pagar lá um concurso da vida, sei lá qual você está fazendo essa própria questão. Tem vários no mercado aí. Você vai ter que pagar uma assinatura para fazer questões. Ou pagar uma postila. Mas se você já tem uma assinatura a prêmio, você não precisa disso. Por quê? Está vendo aqui materiais impressos? Se eu digitar nele e escrever aqui, por exemplo, INSS. Vou estudar para o INSS agora. Olha só. Eu já tenho direito às apostilas do INSS aqui, do INSS aqui e aqui. De questões. 490 questões para o INSS. Eu tenho que ir previdenciário. A gente quase não encontra a matéria para o INSS. Previdenciário mudou muita coisa. Não adianta você estudar com um material antigo, com questões antigas, sem estar atualizado para o professor da área. Questões comentadas. Se eu quisesse apenas questões comentadas. Ah lá. Você tem vários e-books de conhecimento comentado. Da CESP, da UCP, da UFCC, da UFGV. Só questões comentadas para você baixar o PDF. Tendo comentado para o professor da área. Então, esse professor selecionou as melhores questões, selecionou macetes, selecionou resumos, para você poder acertar muito mais questões. Ah, mas, adeus, eu não gosto de PDF, que cansa a vista, não sei o que. Eu gosto de estudar lá no site de questões. Tá. Aí, em vez de você pagar um site de questões, se você tivesse assinatura premium... Por que eu estou falando se tivesse assinatura premium? Porque eu estou querendo adiantar a sua aprovação. Tá. Dá para estudar só com o YouTube? Dá. Mas você vai ter que ir lá ficar selecionando, caçando o professor, caçando os tópicos de tal. Vai dar um trabalhão. Dá para estudar lá em site de questões separadas? Dá. Dá para estudar tendo um curso separado? Dá. Mas, eu já falei, são vários concursos. Então, como a gente quer adiantar o nosso tempo, acelerar a nossa aprovação, por que não ter tudo de uma vezada só? Se fosse um concurso só, ah, eu estivesse saindo, ah, eu vou estudar só da minha prefeitura? Ah, eu não te aconselharia, é melhor você fazer um concurso só, mas você vai fazer vários concursos? Então, é melhor você ter um material que já tenha todos esses concursos em mão. E barato, dá menos de 30 reais por mês, menos com a Netflix, você vai ter direito a estudar questões. Mas, eu quero fazer no site de questões, tá? Aqui tem o site de questões também, a plataforma de questões. E que já está incluso no pacote também. Nessa plataforma de questões, você pode selecionar questões normalmente, filtrar questões, do jeito que vocês já estão acostumados a fazer. Mas, existe outra maneira também. Se eu quero escolher para o concurso, a plataforma de questões, aqui ó, se eu quero estudar para o concurso da PM do Rio, ou Polícia Científica de Alagoas, ou Polícia Militar da MAPA, ou Tribunal, o INSS, seja o que for, o que vai acontecer com isso aqui? Tribunal, vamos fazer o Tribunal do Ceará, acessar o mapa. Ele já vai selecionar para vocês, tudo em cima do edital do concurso, as matérias. Tá vendo? Você não tem que ficar caçando, fazendo filtro das matérias, não. E outra coisa que eu notei aqui, nesse negócio aqui, quando você vai resolver, ó, iniciar o mapa, você vai ter que ir em base, ó, quantas questões você resolveu nesse mês, quantos acertos, quantos você errou. Dá para você ter também uma estatística, para saber qual matéria que eu estou vendo. Muitas vezes, a gente não sabe qual matéria que a gente está indo bem, qual matéria que a gente está indo em mão. Muitas vezes, a gente acha que a gente está um ótimo português. A gente acha que a gente é ruim de matemática, porque a gente não gosta da matemática. Mas você só vai ter certeza que você está bem ou não, qualificando, colocando número. Eu sou formado em matemática, eu sempre, eu aconselho todo mundo, fazer por número. Eu já fiz vários vídeos aqui, falando para vocês no canal aqui, fazer uma tabelinha. Anota quantas questões você fez em português, quantas de matemática, quantas de ética, quantas você acertou, quantas você errou. Para no final do mês, você saber o seu rendimento. Mas se você já tem uma assinatura a prêmio, o próprio sistema já faz isso para você, tá? Aí você pode escolher aqui, ah, eu quero resolver questões de direito administrativo. Para resolver questões. Ele vai direto lá. Só questões de direito administrativo, que é voltado para o seu nível, que é voltado direto para o seu edital, que é voltado para a sua banca do seu concurso. Então, esse concurso aqui é da banca FCC. Aí a gente colocou para o tribunal e ele pegou assuntos voltados que mais caem em tribunal na banca FCC. Você não tem que ficar com a banca FCC, qual que é a matéria que mais cai? A matéria que mais cai? Confira no sistema que ele já vai te falar qual a matéria que mais cai. Ou você vai ter que fazer, fazer aqui, ah, entrar nesse site de questões aí, começar a fazer os filtros. Ah, quantas questões caem de ética, quantas questões caem, por exemplo, português, concordas verbal, crase, pontuação. Você vai ter que fazer manualmente, você vai demorar um tempão. Dá para fazer de graça? Dá. Mas aqui eu estou te cancelando a ganhar tempo para chegar na aula dessa prova, você está muito mais preparado. Porque se o seu concurso, por exemplo, aqui em Minas, se o TJ agora de Minas sair agora em junho, quem vai começar a estudar agora? Não tem tempo para ficar fazendo isso. Você caçando site de questões, caçando, filtrando, caçando a banca, caçando sei o que. Porque, sendo que daqui a pouco acabar o TJ de Minas, vai sair o TRT, vai sair o TRE, vai sair o Ministério Público, vai sair... É muito concurso um atrás do outro, você não vai ter tempo de ficar fazendo isso para todos os concursos. Ou vai. Se você tiver tempo, você não trabalha, fica o dia inteiro em casa, aí é outra coisa, não é verdade? Uma boa coisa também, aqui ó. Outra coisa que você pode usar bastante, essa tesourinha. Eu gosto de usar bastante, conhecendo vocês aqui no canal a como encontrar as questões certas e as questões erradas, né? Uma ótima maneira de você testar aqui. Aí, quando você achar que as palavrinhas, você sabe que deixa a questão errada, você vê na tesourinha aqui, ó. Já eliminei essa alternativa, já eliminei essa. Aí, no finalzinho, você vai saber, ah, estou em essa e em essa. Fica mais fácil você visualizar qual que você já leu, qual que você já eliminou, tá vendo? Então, isso aqui ajuda demais, tá? A aula de hoje só foi para tentar te explicar que nem tudo de graça vai te ajudar na aprovação. Dá para estudar de graça? Dá. Mas se você fazer um investimento, que é básico, o preço de uma assinatura como essa aqui é menos que um lanche. Então, um lanche que você come uma vez só num dia no mês, dá para você pagar a assinatura do mês inteiro. Então, é um investimento que vale a pena? Tudo, para essa quantidade de material que tem aqui, eu acho que vale. Não vale? Então, eu estou te esperando você na próxima hora. Lembrando, esse canal aqui vai ter muitas questões comentadas, questões comentadas aqui para o seu concurso. Eu quero que você agora digite aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, qual concurso que eu vou fazer. O objetivo desse canal aqui é fazer você passar no concurso. Eu trazendo materiais gratuitos, ou indicando materiais de outras pessoas, ou indicando canais do YouTube, porque eu já fiz várias vezes isso aqui, estou indicando essa plataforma que nem é minha, nem esse curso, nem é meu. Eu só apenas estou indicando. Por quê? Eu quero que você passe. Eu quero que você, olha, saiba deduzir que existem duas maneiras. Existem várias maneiras de passar no concurso. Umas mais rápidas, umas mais eficazes e outras mais demoradas. Você vai adaptar o que você pode fazer. Quanto que vale um concurso para você? Quanto que vale uma aprovação para você? Você tem que pensar muito nisso, tá? Então, eu tenho que te mostrar os dois lados da moeda.